Oi mamães! No período entre nove e dois meses, já podemos ensinar o bebê a fazer rabiscos em um pedaço de papel, atividade que vai mantê-lo em testes por um longo período. Só precisamos de um pedaço grande de papel, alguns lápis de cor grossos, com a ponta afiada, ou melhor ainda, giz de cera grosso. Para começar, esticamos o papel no chão ou em um lugar onde o pequeno estiver. Depois, damos-lhes o lápis ou giz de cera de cor viva e lhe ensinamos como segurá-lo. Por enquanto, estes rabiscos com lápis ou giz de cera de várias cores são seus primeiros exercícios de arte plásticas. Em seguida, deixamos que o pequeno pegue o lápis e faça riscos a princípios bem simples, sem levantar o lápis do papel. Com o tempo, ele irá fazendo curvas e outras formas mais complexas. Se fizermos a rabiscos junto com ele na folha, devemos procurar não invadir a sua área de desenho para respeitar o que ele está fazendo. E uma vez terminada a obra de arte, você pode pendurá-la no quarto do bebê, para que ele possa vê-la do seu bercinho. E com essa atividade, é possível iniciar o pequeno no conhecimento de formas e cores. Essa foi a minha dica de hoje, desejo uma ótima semana a todos, não esqueçam de deixar um like e até nosso próximo vídeo.